Bom ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos começar o nosso Positivo Volume 2 de Geografia. Nós já estamos, então, iniciando o segundo bimestre. Que beleza! Eu espero, né, que agora nós já encerramos o primeiro bimestre. E aqui, as notas já estão quase prontas. Logo, logo eu divulgarei. Semana ainda, calma aí. Nós vamos ter um tempo, eu acredito, mais tranquilo para a gente ver o segundo volume. Sem tanta pressa, porque agora pegamos o ritmo. Combinado? Então, para começar a nossa aula, pega o seu material novo. E já pode abri-lo lá no início, na página 2. Olha só, qual que é o nosso assunto? Isso mesmo, está escrito aí, né? Vamos ler comigo? Litosfera. A litosfera é o nosso tema. E olha que interessante. Agora, a partir do segundo, terceiro e até o quarto bimestre, nós vamos, então, estudar os três grandes ambientes físicos da Terra. Que são responsáveis pela nossa existência. A integração desses três ambientes físicos, que é a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Olha só, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Integrado a esses três ambientes, surge o quarto, que é a biosfera. O que é a biosfera? São todas as espécies de vida que existem no planeta. Humana, animal, vegetal. Então, veja. Tanto que é importante a gente conhecer, então, esses ambientes físicos da Terra para compreender como a vida surgiu. Preparados, então, para mais uma aventura do conhecimento geográfico? Bom, a integração, como você está vendo aqui, que eu já acabei de explicar, né? Da litosfera, que é essa camada sobre a qual nós vivemos, né? Chamamos de solo, superfície. A camada de gases que existe, é o ar que nós respiramos. E a água, um elemento vital, né? Para a existência de vida no planeta. Então, a integração desse surge aqui, ó. O quarto sistema que eu acabei de te falar, né? Os principais grandes ambientes. A biosfera, bio, quando eu separo, né? Esse termo bio significa vida. A esfera, ou seja, todo o planeta cheio de vida. Nas diversas formas, animais, vegetais e a vida humana, tá? Mas quando tudo isso se formou? Aquela pergunta, né? Aquela curiosidade. Tinha, Vilma? Quando começou tudo? É uma história que eu acredito que você já tenha ouvido, mas que vale a pena recordar. Vamos lembrar que nós estamos falando de um planeta que foi formado há 4,6 bilhões de anos. É muito tempo, né? É tanto tempo que a nossa cabeça tem dificuldade de entender o que são 4,6 bilhões de anos atrás. Sabe por quê? Por que nós, seres humanos, vivemos aqui no planeta um tempo muito pequeno, se eu pensar em milhões de anos, em bilhões de anos, né? Nossa expectativa de vida, ela chega aos 100 anos, no máximo. Cento e poucos anos. Então, esse tempo nosso aqui é tão pequeno que pra nossa mente compreender o que são 4,6 é bem complicado. Eu tenho que lembrar também que eu estou falando de um planeta em formação há 4,6 bilhões de anos sem presença humana. Como é que ia ser registrado, então? O homem não estava ali pra fazer anotações, pra colocar as datas. Veja, pra isso é que os geólogos, ele usa dessa ferramenta, que é contar o tempo da Terra antes de nós, humanos, a partir dos eros ou também chamadas eras geológicas. As eras geológicas não trabalham com anos, né? Dois anos, três anos, dez anos, um século, trabalha com um conjunto de mil, milhões e bilhões de anos. Então, cada conjunto de milhões de anos dá-se um nome. Eu acho mais fácil a gente começar aqui, ó, de baixo pra cima. Porque aqui é quando tudo começou. A primeira era é a chamada pré-cambriana. E ela é dividida em dois períodos, né? O chamado arcaico e pretorosaico. E olha só pra você ver, nesse primeiro período arcaico, a palavra arcaica também significa antiga, né? Esse período é quando todo o planeta estava formando. Pensa comigo. Havia um gigantesco bloco em combustão, fogo. Por quê? Lembra lá da história que a ciência nos conta, né? Da grande explosão quando tudo surgiu? O Big Bang. Lembra dessa história? Pois é. Então, os materiais, pelo magnetismo, principalmente ferro e níquel, eles se agruparam e formaram, então, ali, né? A primeira camada interior do planeta, que a gente chama de núcleo. Essa camada, né? Ela, além do ferro e do níquel, tinha vários outros elementos e que eram altamente combustíveis, ou seja, pegavam fogo. E aí, eles começaram a queimar. E aí, esse magnetismo foi atraindo outros materiais que foram se formando em torno dessa, eu diria, gigantesca bola de fogo. Só pra você ter uma ideia aí. E esse processo de queima, 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 foi gerando energia. E a energia, ela começou a ser liberada. Ela explodia. E essa explosão começou a fazer com que as outras camadas mais externas começassem a receber o material que ali, com o fogo, estava sendo aquecido e derretido. O ferro e níquel aquecido, aquecido em altíssima temperatura, né? Foi liberando para fora esse material que a gente chama magma. Aí é que surge, então, o que nós conhecemos como o quê? Vulcão, principalmente. Nesse primeiro momento aqui da era pré-cambriana, toda a superfície do planeta estava coberta de vulcões ativos, lançando esse material magmático que era trazido do núcleo para a superfície. Entenderam? Então, nesse primeiro momento, a Terra estava em formação. E se ela trazia do núcleo magma, vinha o material magmático, mas também vinha fumaça. E assim, não havia oxigênio na superfície. Havia apenas uma camada gasosa negra. Essa é a primeira atmosfera que existe sobre a Terra. Uma atmosfera chamada primitiva, que era negra, que não tinha oxigênio, que tinha gases altamente poluentes, metano, carbono, em grande quantidade, muito maior do que o oxigênio. Então, imagina, vamos imaginar os vulcões de erupção e aquela camada negra envolvendo toda a parte superior dos vulcões, ou seja, a atmosfera primitiva, negra, com gases altamente tóxicos, impossíveis de haver espécie de vida. Esse é o primeiro momento em que o planeta começou a ser constituído como nós o conhecemos hoje. Essa intensatividade, ela se prolongou. E a energia foi cada vez sendo maior, até que começaram a fazer com que, olha só, começasse depois, olha só, a Terra, depois de uma intensatividade, ela começa a diminuir. E os vulcões, alguns vão desaparecer, outros vão adormecer, outros continuarão existindo. E aquele material que tinha sido trazido, começa a resfriar. E aí, quando começa a resfriar, sabe aqueles gases altamente tóxicos que eu falei? Eles começam a ganhar altitude, vão subindo, vão fazendo com que o gás que começa a ficar perto da superfície, seja oxigênio, nitrogênio, outros gases não tão poluentes. E aí, vem, vamos entrar por um outro período, que é o período proterozóico. Quando vamos começar, então, se eu vou ter já uma superfície mais tranquila, gases, eu vou ter os primeiros seres, os primeiros seres unicelulares, que não são os animais ainda. São seres celulares, unicelulares, como você pode imaginar, os marinhos, alguns seres marinhos, molúsculos. E aí, vem o outro período, outra era. A era, depois da pré-cambriana, a era paleozóica. Veja, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis períodos aqui dentro da era paleozóica. Então, esses seis períodos, o câmbrico, o ordovícico, o silúrico, o devônico, o carbônico e o pérmico. Não precisa gravar isso tudo, não. Eu estou te contando a história para você entender. Nesse período paleozóico, vão surgir agora as primeiras espécies, que nós já conhecemos, que são os peixes. E as conchas, como é que a gente sabe? Porque esses seres que foram os primeiros, é óbvio que eles desapareceram. O que sobraram deles foram os fósseis. Os fósseis encontrados são a prova da existência desses seres. Os uns celulares, depois os peixes, outras formas de anfíbios. Os fósseis encontrados pelos paleontólogos, pelos arqueólogos, vão ser o registro, a prova real de todas essas etapas que passaram a Terra durante o seu período de formação. Eu digo período de formação porque a Terra continua esse processo, hoje menos intenso, graças a Deus. Mas eu tenho vulcões ativos, eu tenho áreas que ainda estão expandindo, outras recuando. A Terra, quero que você entenda, ela é um organismo vivo, no sentido, ela não é parada, estática, morta, não. É um ambiente vivo, dinâmico e que continua se modificando. Menos numa intensidade menor, mas continua. Eu também tenho dentro do período da era paleozoica, os primeiros insetos e também as primeiras plantas, plantas mais simples. Diria tipo samambaias, é uma delas. Sem flores ainda. Depois eu vou ter também, nesse período paleozoico, a formação das reservas de carvão. Aí, como assim? Porque se eu já tenho plantas, eu vou ter então a Terra naquele momento, lembra que eu falei? As atividades internas do planeta vão fazer com que a camada mais superficial, ela comece a se mover. Aí, lembra lá, vai ser quando o único bloco, que era chamado de pangeia, é chamado de pangeia, começa com essas rachaduras a se dividir no norte, Laurásia, e mais ao sul, Goduana. Então, Laurásia e Goduana vão ser, eu diria, dois supercontinentes que começam a se separar. E com o tempo, elas vão se separando em blocos menores, até chegar ao que hoje nós chamamos de continente. Então, era uma única massa, essa força interna vai fazer com que rachaduras separem essa pangeia em blocos diferentes. E, nesse processo de separação, aquelas plantas que eu falei, que já estavam sobre o planeta, começam algumas plantas, então, nesse processo de separação, algumas áreas vão ser tomadas, no sentido, uma área só ergue em cima da outra, a outra é rebaixada. Então, imagina que eu tenho aqui um ambiente de floresta, uma outra área, então, vem sobre ela e vai cobri-la. Sim, cobre toda uma área de floresta em algumas regiões do planeta. E essa parte que, de repente, era floresta, que ficou submergida aqui, abaixo dessa outra camada, ela vai começar, toda aquela parte de vegetal, começa a entrar em decomposição, bem lentamente. E esse processo de decomposição, tem pressão, esse material vai ficando mais para baixo, aquecido, sem oxigênio, dá origem ao carvão, carvão mineral. Olha aqui, reserva de carvão mineral no período paleozoico, muito antigo. Por isso que as reservas de carvão mineral, que ainda são exploradas pelo homem, porque é fonte de energia, elas são finitas. Não serão mais formadas. Por quê? Porque elas foram formadas em período, lá na era paleozoica, há milhões de anos, e é impossível que se forme novamente. Não existe ambiente natural para se formar novas reservas de carvão mineral. Entendeu? Da mesma forma, foi formado o petróleo, também nesse período. O que acontece? Também não é possível que depois que a gente tira o petróleo de uma jazida petrolífera, ele volte a se formar. Não há ambiente para isso. Veja, nesse período paleozoico, então, nessa era paleozoica, eu vou lembrar a formação das jazidas de carvão mineral, de petróleo, e são fontes de energia finita. Uma vez explorada, não podem se recuperar. Aí vem a era mesozoica, que tem, olha, esses períodos aqui, acho que você já ouviu falar, Triássico, Jurássico, Cretáceo. Lembra de algum filme dos dinossauros? Steve Spielberg criou aí o, como é que chama mesmo? O Jurássico lá? Jurassic Park, lembrei. O que conta é exatamente isso. Jurassic Park é uma referência à era jurássica onde surgiram os grandes dinossauros. Olha só. Começam, então, nesse período Triássico-Jurássico, olha o que vai acontecer. Olha o tempo. 65 milhões de anos atrás, a Terra, então, vai ser dominada pelos grandes dinossauros. Mas é interessante que os dinossauros surgem no início da era mesozoica, mas no final dela também eles desaparecem. Então, eles vão viver uma era apenas. Surgem, então, os dinossauros, também os pássaros e mamíferos. A fauna vai ampliando. E no final da era mesozoica, os dinossauros desaparecem. E vocês já devem ter lido, ouvido, né? Tem reportagens falando das teorias que explicam por que eles desapareceram. Não vou entrar agora nisso. E também, lembra lá na era paleozoica, quando surgem as plantas? Agora, na mesozoica, surgem as plantas com flores. Olha que interessante. Então, veja. Vários eventos vão surgindo ao longo de milhões de anos. É muito demorado. É muito. Quando eu falo que surgem plantas, dinossauros, é um período muito extenso, muito longo. E chega a nossa era. A era cenozoica. Então, vamos repetir. A era precambriana, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Ó, uma, duas, três, quatro eras. O que vai acontecer na era cenozoica? Os animais, os mamíferos vão começar a se desenvolver. E também, no final da era cenozoica, é que surge a espécie humana. Então, vale essa questão. Em que era geológica é que surge o homem? No final da era cenozoica. Depois que o homem surge, aí a gente não vai mais contar o tempo geológico. Presta atenção. Então, até aqui eu falei de tempo geológico. O que é isso? Tempo geológico é um conjunto de milhões de anos que eu uso para poder contar a história da formação da Terra. Então, até, veja bem, até o aparecimento, o surgimento do homem no planeta, o tempo antes do homem é contado como era geológica, porque é um tempo muito extenso. Entendeu? Então, a era geológica é um tempo muito extenso, usado para contar sobre os períodos em que a Terra estava ainda em formação inicial. O homem surge na era cenozoica e, a partir do momento em que surge a espécie humana, aí a gente começa a contar o tempo de forma diferente. Lembra? Aí vem a história e já nos ensinou. As idades. Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Lembraram? Qual que é a idade que nós vivemos hoje? Isso mesmo, idade contemporânea. Quer dizer, contemporânea é no nosso tempo. Contemporânea é no tempo atual. A idade antiga começa lá contando o aparecimento, o surgimento do homem no planeta, aquele homem chamado primitivo, o homem da caverna, o homem que vivia na caverna, o homem que ainda não tinha desenvolvido a fala, o homem que era completamente dependente da natureza no sentido de ter que se alimentar do que ela oferecia, ter que caçar os animais para comer, não conhecer no início o fogo, comer tudo cru. Então, aquele homem que a gente vê em alguns filmes da homem da caverna, exatamente, esse é o homem primitivo que é responsável pelo surgimento da raça humana. Aí a ciência também vai nos contar que esse homem primitivo, segundo a teoria darwinista, ele é a evolução de uma outra espécie, não é a evolução do macaco, mas há um gene na espécie dos macacos e o humano em comum. Só que o macaco não evoluiu e essa espécie humana evolui, e aí vai passar daquela evolução do homem até chegar o homo sapiens, o australopithecus, até chegar o homo sapiens, que é o homem cheio de sabedoria que vai conseguir dominar a superfície da terra. Sim, o homem domina a superfície da terra, explorando os seus recursos para garantir a sua sobrevivência de toda a espécie humana. Entendeu, então, como é que tudo começou? Pois é. Então, o estudo das eras geológicas é importante para a gente ter um entendimento de como tudo começou. Vamos, então? Como nós estamos falando da litosfera, a gente primeiro precisa entender o que é a litosfera. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para você entender o que é essa litosfera. A litosfera, vamos falar pela palavra, a palavra litosfera, segue comigo. Ela vem do grego, litos, e litos no grego significa rocha. Então, qual é a camada que eu chamo de litosfera? Vale lembrar aquilo que a gente estudou. O planeta constitui camadas diferentes. A interna é o núcleo, e ele se divide em duas partes, o núcleo interno e o externo. Um interno sólido, um externo líquido, depois o manto, também dividido em duas partes, o manto interno e o manto externo superior, e a crosta. Vocês devem estar lembrados que lá na série iniciais você falava apenas núcleo, manto e crosta. Agora você já pode agregar um pouco mais de conhecimento. O núcleo, que tem a parte sólida e líquida, uma em combustão, e a outra já, que eu chamo líquida, não é exatamente líquida, é mais maleável, que é aquela que o calor vai aquecer. O manto, que é a parte ainda pastosa, que pelo calor ainda é mais pastosa, e essa aqui já é mais sólida. Ela já está mais distante do núcleo, ela foi mais resfriada, então ela tem uma característica mais sedensa. E a crosta, que é o objeto de estudo nosso, a crosta terrestre, ela forma então o que chamamos de litosfera. E você tem depois da crosta, o que nós estudaremos nos próximos capítulos, que é a atmosfera. Então vamos entender? As camadas começam por onde? Fala comigo. Núcleo interno, núcleo externo, o manto, o manto superior e a crosta. Então veja, essa camada, que é constituída de rocha, a rocha então veio de onde? Daqui, do calor gerado no núcleo, que derreteu esse material aqui, que é o manto, e que, pela ação do vulcão, que eu contei há pouco, trouxe para a superfície o material magmático, que é... Que material magmático é esse? um conjunto de minerais, muitas espécies de minerais derretidos pelo calor intenso do núcleo, que ao chegar aqui na superfície e ter contato com o ar, com a atmosfera, vai resfriar e vai formar essa camada que nós chamamos de litosfera, que é sobre a qual nós, seres vivos, habitamos, tanto as plantas, os animais, como nós, os seres humanos. No caso da Terra, então, quando é que começou a formação dessa litosfera? Do planeta Terra, porque outros planetas também têm seus processos de formação. No caso nosso, a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. Alguns livros trazem 4,5, varia um pouquinho, mas 4,5, 4,6 bilhões de anos. E ela composta, então, essa litosfera pela crosta, crosta, que é essa camada mais superficial, e também por essa camada aqui, que é o manto superior. Então, juntando o manto superior e a crosta, eu tenho o que nós chamamos de litosfera, que é, então, o objeto de estudo nosso nessa unidade. Beleza? Então, vamos lá. Do que é formada essa crosta, essa litosfera? Ela é composta, então, por rochas, né? Acabei de falar que litos é rocha. Eu tenho três tipos de rocha. Vamos ler comigo? As chamadas ígneas, sedimentares e metamórficas. Todo material vindo do quê? Do núcleo e quê? As ígneas também são chamadas de magmáticas. Para você lembrar que é o magma, aquele material que é expelido pelo vulcão, aquela lava. Sabe aquela lava que sai vermelha, incandescente, né? Queimando, magma. O magma, né? É responsável material que forma várias espécies de rocha, chamadas ígneas ou magmáticas, tá? Vou colocar aqui, ó. Para você, ígneas ou magmáticas. Fica mais fácil. Eu tenho também outras rochas que são chamadas sedimentares. Olha que interessante. As rochas sedimentares, então, elas são pequenos fragmentos, sedimentos que saem das rochas magmáticas. E as metamórficas são rochas a partir da mistura, então, de elementos magmáticos, sedimentares, com calor, com exposição à pressão. A gente vai ver daqui a pouquinho uma separada da outra. Então, vamos lá. Recordando, a litosfera é formada por três tipos de rochas. Quais são elas? Ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. A palavra metamórfica é bom você entender o significado. Vem de metamorfose. Você lembra a metamorfose da borboleta? Você estudou lá nas séries iniciais? É o quê? É a transformação. Então, é uma rocha que surge a partir da transformação de outras existências. Essa litosfera é toda a camada externa do planeta. Toda a camada. A gente já estudou o formato do planeta esférico, ou, em termos geográficos, geóide, elipsoide. Então, toda essa camada esférica é coberta pela litosfera. Só que tem a parte que fica na superfície, onde a gente vive, e tem a parte que fica debaixo da água. Entenda, toda a camada, toda é a litosfera. Mas só que uma parte que a gente não vê, está coberta por água. Também é a litosfera. Então, a parte continental, a litosfera, nas regiões continentais, elas são formadas de rochas graníticas, ou granito. E ela é rica em alumínio, em silício. É onde a gente vive. Essa parte que eu chamo de continente. A litosfera, né, nas regiões continentais. Essa camada, então, dos continentes, da litosfera, onde que forma o continente, eu chamo ela de sial. A crosta continental é chamada de sial. Já aquela que está coberta pela água, eu chamo de cima. Dois nomes aí para você lembrar. Sima, sial. Repete comigo. Muito bem. O sial é a crosta o quê? Continental ou oceânica? Muito bem. Continental. E o cima é a crosta oceânica. Está coberta de água, né? A água está cobrindo essa camada, mas ela existe. Quando você tem a oportunidade de fazer um mergulho, você vê. Você desce no mar e você vê que ali também tem uma crosta. Tem uma superfície rochosa, né, e sobre ela tem plantas aquáticas, ali vive, né, as espécies marinhas. Beleza? Então, nas áreas oceânicas vai predominar outros tipos de minerais, né? Vão ter silício, magnésio e essa crosta oceânica é chamada de cima. Então, vamos lá. Vamos conhecer, então, falar um pouquinho sobre a primeira, né, formação rochosa que são as rochas. Vamos nas magmáticas, primeiro. Íginas ou magmáticas. Então, o que são as rochas íginas ou magmáticas? Elas surgiram a partir do magma. Lembra? Os vulcões lá no período inicial da Terra. Né, imagina, naquele período lá de 4,6 bilhões de anos só tinha, imagina você, superfície toda dominada por vulcão. Exatamente. Eu vou ter, então, né, esse material sendo trazido em grande quantidade. Depois, em contato, resfriando, resfriando e formando essas rochas extremamente duras, né? São formados a partir do magma, que foi solidificado, ou seja, resfriou e endureceu. Expelido pelos vulcões e ainda podem ser subdivididos em dois tipos. Eu tenho as rochas intrusiva e a extrusiva. Ó, você já deve ter visto a imagem do vulcão. Então, o vulcão tem um formato cônico. Então, quando aquele material veio aqui pelo duto central, ele jogou o magma. Só que, naquela força, muito material ficou assim, ó, nas paredes laterais do vulcão. Essas paredes laterais também formaram rochas, as chamadas intrusivas. Elas ficaram internas. E as que vieram para a parte externa é a rocha extrusiva. Por isso, esse termo aqui, ó, intrusiva e extrusiva. Né, pra lembrar a formação. Que tipo de rochas são essas? Algumas aqui, provavelmente você já ouviu falar, basalto, andesito. Riolito, gabro, diorito. E o mais conhecido por nós é o granito. Que é aquele que a gente usa, aquela rocha que a gente usa pra fazer pias. Que mais? Pisos, né? Cara, bem cara. Sabe por que que é cara? Porque, como eu falei, esse tipo de rocha aqui, ó, foi formada há milhões de anos. Se você acabar com ela, retirar todo o granito, né? Acabou, não tem mais. Então, quando um elemento, né? Quando uma rocha, como o granito, que foi formada há milhões de anos, ela é retirada, acabou. Né? Você não consegue mais ter um ambiente natural pra formar. Tá? Então, veja o granito. O piso lá da escola é feito de granitina, que é o resto de granito moído, misturado com cimento. É também, né? A granitina, que é muito usada em piso, é mais barato do que o granito. Que é restos, né? Moídos do granito. É um dos exemplos de rocha magmática. Ou também chamada igna. E o granito é uma rocha também magmática intrusiva. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a outra rocha que eu falei, as sedimentares. Sedimento é pequenos pedaços. Fragmentos. Então, veja. A partir das rochas magmáticas, né? Que foram constituídas aqui na superfície terrestre, elas ficaram expostas. Concorda comigo? Aquelas cadeias rochosas, aquelas montanhas rochosas. Ficou ao ar livre e sujeitas à ação do vento, à ação do sol. Porque o sol aquece a superfície. Certo? Quando o sol aquece a superfície, ele aquece todas as serras, montanhas, as plantas, a água. Aquece tudo. O aquecimento dessas montanhas rochosas, formadas de rochas magmáticas, faz com que... Aí já entra a química. Faz com que as moléculas que formam esse material, eles aquecidos, se desprendem. Eles vão se soltando. Quando eles estão frios, eles estão ali duros. Quando eles estão aquecidos, eles vão se desprendendo. Você já fez a experiência de pegar... Aquilo que usa na pesca, eu esqueci como chama, né? E derrete pra formar uma coisinha que eles usam pra pescar. Esqueci agora o nome. Ali dá pra ver que é uma rocha que ela derrete muito facilmente. Ela fria, ela fica dura. Aí quando põe no fogo, ela derrete e você consegue perceber. As moléculas se desprendem com o calor. As rochas magmáticas, com a exposição ao calor também, vão se desprendendo e solta. Pequenos fragmentos. Que a gente às vezes não consegue ver nem a olho, né? Mas esses sedimentos, eles vão se desprendendo e o vento e a água, principalmente da chuva, né? Transporta. Vai retirando pequenos fragmentos. É possível você ver quando você tá viajando, passando por uma região montanhosa. Você consegue às vezes ver uma serra, tá? Formada de rocha magmática. Que você vê um paredão nela, assim, meio que embranquecida. O que é aquilo? Aquilo é uma escultura natural que o tempo foi fazendo. Tirando daquele paredão esses fragmentos. Esses pedacinhos, essas partículas. E onde foi parar isso que foi tirado? Foi transportado e deixado numa região próxima. Aí formaram-se novas rochas a partir delas. Porque elas vão sendo depositadas, depositadas, pressionadas. E formam novas rochas chamadas sedimentares. Então, lê comigo. Formam-se a partir de fragmentos sólidos. Isto é, de pequenos detritos. Pedacinhos obtidos a partir de uma rocha pré-existente. Que é a magmática, né? Em um processo de meteorização ou erosão. Erosão que é a ação, né? Causada principalmente pela água, como eu falei. O vento e também o sol. É o que nós chamamos de intemperismo. Que rochas? Quais os nomes das rochas sedimentares que a gente conhece? Argila. Sabe aquele barro que a gente gosta de manusear para fazer artesanato? É uma rocha sedimentar. Areia. Essa é mais fácil de entender, né? Porque ela já é grãozinha. É uma rocha sedimentar. Os balastros. Que já é um... Talvez a gente não conheça tanto. Mas encontramos muito no fundo dos córregos e dos rios, né? E eu tenho aqui um grão mais grosseiro, né? Tenho também os argilitos, né? Os arenitos e os conglomerados. Que é uma forma de argila mais compactada. A areia também mais compactada. E aqui esses blocos mais compactados. Então, a gente já viu dois tipos de rochas. Fala para mim as primeiras. Muito bem. Magmáticas ou ígneas sedimentares. E falta agora o quê? Então, vamos lá. Eu quero que você... As metamórficas. Hum... Metamorfose significa mudança. Então, vamos lá. As metamórficas, né? Elas resultam, então, da transformação das rochas magmáticas e as sedimentares. Resulta da transformação ou metamorfização de rochas ígneas ou magmáticas e as rochas sedimentares. Elas são o produto dessa transformação dessas duas rochas que a gente viu anteriormente. Como? Quando ela está sujeita a uma temperatura mais alta e uma pressão, força. Precisa desses dois componentes. Calor e pressão. E é claro, né? A gente já falou que as rochas... Lembra lá que eu falei do granito? Que eu... Ela...